You should pull the fucking trigger Cabeça uca também que eu já tenho Veio a picareta Escultora E também a Como é que a nossa picareta aqui? Também veio Boa Noite Deixa eu ver aqui a picareta deles Veio a Coelhinha Lunar Veio a Esqui, não Esquicareta, Nossa Senhora Que nome? Também o malabarista Também galera Nossa O Cavaleiro Neu Fica tão feio jogando esse negócio E veio a ceifadora de novo A força galera Quem pensou que ela não ia voltar Ela voltou mais uma vez Amanhã eu vou trazer a outra loja Pra vocês galerinha Tamo junto e fui